Olá, mais uma semana começa. Vai ser mais uma semana de muito treino, muita condição física, muita corrida. Portanto, hoje vou partilhar contigo um dia inteiro a comer. Vou partilhar contigo todas as minhas refeições, desde o pequeno almoço ao jantar. Então, vamos começar com o pequeno almoço. Papas da aveia. Adoro papas da aveia. Super prático, super fácil de fazer. Por vezes gosto de fazê-las da noite anterior, rápido, não costumo adicionar nada, às vezes meto uma banana ou outra. Bem, já está. Primeira refeição do dia, super nutritiva, bons hidratos de carbono. Vamos então fazer um pequeno treino e já voltamos para uma próxima refeição. Bem, depois do pequeno almoço, hoje vou fazer duas horas de um treino de trilhos, ok? Agora, com algum desnível e depois sigo para casa e vamos ver o que é que temos para o almoço de hoje. Portanto, depois de um bom pequeno almoço, trago comigo água. Acho que vai ser suficiente para andar aqui duas horas. Agora... Bem, depois de duas horas de treino em trilhos, como é óbvio, vamos precisar de recuperar aqui com alguns hidratos de carbono. Vamos almoçar. Bem, e então para almoço temos feijões, atum, ovos e uma pequena salada, é o suficiente para recuperar depois de um treino. Vamos então comer. Bem, almocei, descansei um bocadinho e agora vou fazer um treino mais ligeiro, treino de jantar, uns 45 minutos, vou andar assim um bocadinho, zona mais plana, faço uns 10km, assim devagar e depois claro, mostro-vos o que vai ser o meu lanche antes de jantar, costumo jantar aí perto das 8 da noite, mas como por vezes passo um segundo treino aí às 4 da tarde, termino às 5, vou lanchar, mas antes do jantar sou capaz ainda de fazer um treino de meia hora, um bocadinho mais em casa, um core, trabalho de mobilidade, por norma faço isso e partilho o treino no YouTube entre segunda, quarta e sexta, portanto moro lá, treino de 10km e depois vamos ver o que é que vai ser o lanche. Uma bela de uma fatia, para a lanche de um pão de ló da sogra, espetacular, está uma delícia, se quiserem provar. Para lá, para mais um dia, mais de 30 minutos hoje, vamos fazer um trabalho que vocês já fizeram há algum tempo atrás, trabalho de estabilidade, algum reforço, pedi uma cadeira, mas pode utilizar a caixa. E aí 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 Malta, bom fim de semana. Bem, e para jantar, por norma, fazemos assim uma coisa a legumes, uns ovos. Temos aqui proteína e legumes mais que suficientes para recuperar deste treino do dia todo de hoje. E pronto, é assim que nós terminamos um dia inteiro a comer em fase de carga. Portanto, já sabes, alimenta-te como deve ser, também faz parte de um bom treino.